E aqui no Brasil tem muito preconceito. Cara, melhorou muito, melhorou muito. Ah, melhorou muito. Não importa se ele mais ainda tem. Que ano você começou a treinar? Caramelo. É que hoje você vive muito nesse meio. Que ano você começou a treinar? Verdade, Boff. Termina o raciocínio. Vamos dar uma ignorada no Caramelo agora. Termina o raciocínio, Boff. Porque você tem razão. Eu também acho. Explica pra ele qual o mundo que ele vive e qual o mundo real. Até porque o Boff tem propriedade. Porque olha o tamanho dele. Ele tem uma academia. E é dono de academia. Ele tem uma academia. Às vezes, dependendo do horário, até na minha academia é um pouco ruim. Pelo barulho ou tal. Mas, assim, é que hoje eu vivo muito nesse meio. Então a maioria das pessoas que eu convivo admiro. Mas eu já sofri bastante preconceito já. Então, teve uma vez que eu conheci uma menina. Comecei a namorar ela. E os pais dela proibiram ela de namorar comigo. Porque eu era atleta de bodybuilder. Fazendo uma relação de você como uma pessoa, de repente, fracassada. Um monstro. Um monstro. Que no futuro tu vai ter do lado uma pessoa assim. Ele parece um monstro. Ele deve ser doente. Olha. Você entendeu? É loucura. É, caramba. Então, deu um monstro. É o outro lado da moeda. Eu acho que eu treino há mais tempo que o Renato. Não, caramba. Ou bem próximo disso. Então, também já sofri isso. Eu comecei a treinar em 1995. Eu comecei a treinar em 93. Sim. Só que o que acontece? Ali. Ali. O nosso universo da musculação nem existia pra pessoas comuns. Ninguém ia pra academia. Com certeza. A academia era pra maromba. É isso aí. Hoje, a academia é pra saúde e qualidade de vida. Todo mundo. Pra todo mundo. Só que hoje melhorou muito em relação ao esporte. Melhorou. Esse é o nosso trabalho. Orra. Total. Melhorou. E posso falar. E agora eu vou puxar a sardinha pro nosso trabalho. Ah, sim. Eu também. Se melhorou a imagem do bodybuilder é graças aos grandes influenciadores. Também acho. Léo Stronda, Felipe Franco, Thiago Toguro, Renato Cariani, Renan Forfit e não posso esquecer de mais ninguém. Fábio Giga, Rafael Brandão, Marcelo Horce e Júlio Balestrin com toda orientação e todos esses, os do hype, os caras do hype são os maiores responsáveis pela popularização. Era o Felipe Franco ir lá no programa do Marcos Mignon na época e mostrar pra galera o que era um campeonato. Era o sardinha. Pelo amor de Deus, esqueci. Sardinha. Mas talvez o mais importante. Fernando Sardinha indo lá no The Night brincando, mostrando pra galera o que é o esporte. Isso. Mas tá muito longe. Muito longe dos Estados Unidos. Muito. Nossa. O americano ele te para, ele te elogia, ele quer tirar foto com você. Não, é muito bizarro, velho. Às vezes ele vê uma pessoa que treina como uma pessoa fútil que só pensa no corpo. E às vezes tá muito além do que aquilo que você vê no físico. Às vezes não. Ele geralmente sempre... O cara que realmente evolui tá muito além do espelho. Isso aí que eu ia falar. O cara que é um gigante, o cara que é um monstro, ele tem que ter uma estrutura, uma disciplina, uma rotina que muitas vezes o que tá te apontando não tem. É... E aí E aí E aí Obrigado.